Encontrei dois rapazes que escreviam, e eles não sabiam o que fazer com as ideias deles. E até passei a responsabilidade para os outros da academia que tinham mais experiência com isso. Então, a gente tem um ano de recomeço dessa movimentação das academias e está muito... Não é só aqui, local, né? Está vivo no Brasil inteiro, e a presença da Andréia é uma prova de que uma outra academia se juntou com a outra, porque tem que fazer uma nova força. Eu acho que todos esses livros, e desde que eu entrei, a Anitta tem um peso de 90% em tudo, porque a academia realmente não definiu, ela foi obrigada a se fechar por questões externas ou internas. Então, eu vejo a participação de algumas pessoas, o horário realmente é bastante difícil, mas tem que fomentar a vinda de muita gente aqui. A gente perde com a qualidade de conversa quando vem gente. A Anitta fez o comentário do Tiago, o Tiago tem coisas para falar, sim, que é espetacular. O próprio Alberto, com aquela eloquência dele, ele tem uma visão bem clássica das coisas, assim, dão aula. Dão aula. Nós perdemos o Arias Valdo, que era um professor, ele, para mim, ele ali, no âmbito da nossa academia, era o que mais cantava, que hoje eu digo que mais orava, porque aqui, poucos vão ali na frente falar do seu texto, falar do texto de algum outro. Isso, para mim, essa oração deveria ter sido. Então, a gente tem que fomentar. As academias, as academias que não têm uma projeção de mídia, elas dependem muito do bate-boca. Boca a boca. Boca a boca. É isso que nós temos que fazer. Eu não sou um escritor, tento expressar pela imagem, é isso que me propus também, mas eu falo com um monte de gente, que quando eles descobrem que eu faço parte da academia, eles demonstram, se não são leitores, ávidos a pegar livro, eles tentam escrever, é engraçado isso. É impressionante. Você abre um assunto, pessoas entram nesse assunto porque têm experiências. Mas essa experiência das pessoas quererem escrever, eu nunca tinha visto isso. É um fenômeno que acho que começou há uns 15 anos daqui para cá. Nós estamos no meio dele. E eu vejo que está funcionando. Você entra na internet, tem um monte de gente jovem, que se expressa de uma forma inacreditável, e estão fazendo livro, geralmente fazem livro por conta própria, edições pequenas, mas estão fazendo em várias áreas. E isso tem que ser preservado e a nossa academia nós temos que sofrer mesmo para segurar e passar para terceiros. É o que manteve ela nesses 80 anos e o que vai sempre manter. Mas temos que aparecer. Ah, muito bom. Quem não é visto não vai lembrar. É verdade. Então eu faço fotos que eu encontre vocês aqui, que eu também venho, porque quando você vira a ótica para um assunto, você vê o importante que ela é. Não que seja um nicho da sociedade, mas funciona. Gosto de ver vocês aqui, o professor. Carol. Puxa. Carol. Não conversamos aí. Já é uma sintonia. A gente sente o prazer em tomar um dia. Eu estou aqui no meio porque elas estão sempre juntas. O peso de tudo isso, dessa presença, para mim, é que são artistas. E é só isso. É um pé aqui na terra e outro voando. Voando. Então, por favor. E agora eu vou falar um pouquinho. É.